Gente, o crime é milionário. Gente, o crime não é brincadeira, não. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é estarrecedor. O bandido não trabalha mais com 500 contra 200 reais, não. É com milhões. Nós vamos mostrar aqui 400 milhões de reais recuperados pela Polícia Federal no esquema que é estarrecedor, envolvendo nós aqui do Piauí. É isso mesmo. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que agia aqui no nosso Piauí e em mais quatro estados. Uma associação para o tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 16 ordens judiciais cumpridas, prisão e busca e apreensão em cinco estados do Brasil. Teve também os mandados de bloqueio de bens, dos valores, dos investimentos e tudo isso ativo numa quantia de 400 milhões de reais. Quem são, gente? Quem são eles? Eles estão aonde? Eles são donos de empresas, eles estão na política, eles estão no crime e só moram em mansão. Isso aqui é uma mansão em Teresina, ó. O dono dessa mansão aí jogava dinheiro pra cima, não sabia mais com o que gastar. Aqui em Teresina. Mas esse dinheiro não foi trabalhado, não. Não tem um tostão aí conseguido no suor e no trabalho, não. Foi tudo na maracutaia, no roubo, na safadeza. Aí o cidadão pergunta, quer dizer que eu trabalho o mês todinho pra ganhar 1.500 conto, me matando e o bandido vai morar na mansão comendo mole desse jeito? Que organização pesada, gente. Não são 400 mil reais, não. São 400 milhões de reais. O que seria desse país sem a Polícia Federal, me diz. O que seria desse país sem o Ministério Público, sem a Justiça e sem alguém pra monitorar essa roubalheira? Minha Nossa Senhora, me conta aí, Chico Filho. Mais de 60 agentes da Polícia Federal atuaram na Operação Pseudos para prender um homem e dar cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Timor, no Maranhão, Fortaleza, Cruz do Ceará, São Paulo, capital e Costa Rica, em Rondônia. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Piauí. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados chegando à casa, de 100 milhões de reais. O trabalho de investigação da Polícia Federal foi iniciado ainda no ano de 2021, quando criminosos foram presos por comprarem armas usando documentos falsos. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu todo o esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, tendo como entrada a fronteira do Brasil com a Bolívia. Durante as ações, o homem preso preventivamente tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais federais. Além desse mandado de prisão, ele tinha mais dois mandados de prisão abertos pela prática do tráfico de drogas, expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo. Ainda foram apreendidos diversos veículos de luxo. A investigação que apura a Associação Criminosa para o Tráfico de Drogas Ilícitas, cujas mercadorias são oriundas, sobretudo, da região de fronteira do Brasil com a Bolívia, é um desdobramento de ação da Polícia Federal no ano de 2021, que resultou na prisão de criminosos que compravam armas de fogo utilizando documentos falsos. Os investigados devem responder pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, cujas penas máximas somadas chegam a 25 anos de reclusão, além de outros delitos identificados posteriormente pela investigação. Olha, 400 milhões é um pacote, é dinheiro vivo, é casa de luxo, enfim, investimentos. Agora, o que o delegado destaca com mais veemência é que uma boa parte desse dinheiro foi transformado em armas de fogo, legalizadas através daquelas artimanhas para dizer, não, joga arma para todo mundo aí. E não era para jogar arma, não, gente, o negócio era, ó, dinheiro frouxo. Nós estamos falando de 400 milhões de reais. É por isso que o Brasil tem a bancada da bala. A bancada da bala não é a bancada da segurança pública, não. Não é a bancada que quer cidadão sendo defendido, não. A bancada da bala é a bancada do dinheiro. Esses deputados aí que são eleitos, alguém financia e financia, ó, com o crime organizado. Mansões de luxo, dinheiro desviado. E o povo fica lá na plateia, a bancada da bala, a bancada da bandidagem, dos moleques, dos bandidos, dos ladrões. Dos assassinos que matam esse país com ódio, com a perseguição, com o roubo. 400 milhões, gente, carro de luxo. O comerciantezinho luta a vida todinha, bota uma quitanda, compra lá um carrinho, ajeita a casa dele depois de 40 anos de serviço. O cara chega em Teresina, monta uma mansão numa semana, em dias ele está com os carros de luxo lotados, dinheiro frouxo jogando para cima. Ah, por que não tem o nome dele aqui? Porque a Polícia Federal não fornece nomes. A Polícia Federal não fornece nomes. O inquérito vai agora para o devido processo legal, é assim que caminha. E aí é esse país que a gente assiste, você que é cidadão, por favor. O problema não está na lei, o problema não está no cumprimento das regras, o problema está no ser humano. O problema está no crime apoiado, no crime que virou uma glória. Tem gente que aplaude criminoso. E eles se transformam nesses barões do dinheiro fácil. Polícia Federal na área, viu? No Piauí. Queria muito que eles tivessem colocado o nome do dono dessa casa aí, né? Porque quando é um liso, um lascado, o cara chuta a boca dele e bota na viatura. Lá na Vila Irmã Dulce, né? Mas esse aí ninguém sabe o nome. Uma hora a gente descobre, né? E aí E aí E aí E aí E aí